Música Ela foi ministra, deputada federal, foi relatora da lei Maria da Penha no Congresso Nacional. Também foi uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores. Aqui na Assembleia Legislativa está no primeiro mandato. Com a palavra, deputada Irine Lopes. Olá, deputada, seja bem-vinda ao nosso espaço. Obrigada, Patrícia. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos conversar aí um pouquinho sobre a política e sobre o que nós estamos fazendo. Muito obrigada pelo convite. Deputada, a senhora, no cenário estadual, é uma das mulheres que já conquistaram o maior destaque na política nacional. Qual a motivação para ser mulher na política? A vida é a política. A questão da mulher é um desafio ao qual nós, mulheres, não podemos nos negar a enfrentar os obstáculos que são colocados para nos dificultar chegar ao mundo da política, ou seja, nos espaços de decisão e poder. Então, isso é um desafio que, para mim, também contou bastante para que eu tomasse a decisão de entrar no mundo do parlamento. E que até entrei, vamos dizer, sou da política desde os 14 anos, com minha militância em diversas áreas, mas o mandato mesmo eu só tive depois dos 40 anos. Eu fiz várias outras experiências na política, porque a política não é reduzida a mandatos. Recentemente, sim, saiu aí uma reforma política, mas a situação da mulher ainda, em termos de campanhas eleitorais, de acesso aos mandatos, ela está ainda no perrengue, né? Pior do que perrengue, essa última dita reforma política, que eu considero que tem diversos retrocessos, entre eles nós temos o retrocesso da participação das mulheres. A responsabilidade pela baixa participação das mulheres na política é do pensamento machista, predominante na sociedade, e, se ele é predominante na sociedade, ele é predominante nos partidos. Então, assim, os partidos são altamente responsáveis pela baixa presença das mulheres. Então, assim, nós temos pouco incentivo partidário, nós não temos formação, nós não temos espaço da formação política, política, né? Porque estamos sempre recuadas no mundo privado, cuidando da família, de filhos, de familiares acamados, a administração das finanças e da rotina da família. Então, assim, se os partidos tivessem mais compromisso com a participação das mulheres, essa participação seria mais... Seria mais democrática, porque não é democrático um país que tem uma faixa de 8 a 10% de representação feminina nos espaços de poder e onde, nesse mesmo país, as mulheres são a maioria da população e são a maioria do eleitorado. Continuando no assunto mulher, a senhora preside aqui na Assembleia a Procuradoria da Mulher, né? E quais são as novas propostas para esse setor, para esse trabalho, né? A Procuradoria da Mulher é uma conquista importante desta casa. Eu parabenizo as deputadas que lutaram pela instalação, pela admissão por parte do plenário da existência da Procuradoria, que quando eu cheguei, a Procuradoria já existia. A nossa Procuradoria está de portas abertas com um trabalho já acumulado, bastante importante, de atendimento às mulheres vítimas de violência. Então, nós temos um convênio com a Defensoria Pública e aqui nós recebemos as mulheres que são vítimas de violência e as encaminhamos para os espaços cabíveis em cada caso, para o acompanhamento do seu caso. Porém, a Procuradoria não pode, a meu juízo, se ater exclusivamente a isso. É importante, mas não pode ser exclusivo. Então, assim, nós estamos trabalhando num processo de organização para uma efetiva fiscalização do exercício dos planos de atenção e política para mulheres, seja do governo estadual, seja acompanhando e ajudando vereadoras. Nós estamos acompanhando a execução orçamentária para ver se, de fato, os recursos destinados às políticas para as mulheres estão sendo encaminhadas. Nós estamos abrindo um espaço de interlocução com os movimentos de mulheres, porque tem diversos, e as prefeituras, visto que a execução da política na base, na ponta, é feita pelas prefeituras. Além do que, em muitos aspectos, principalmente os referentes ao cumprimento da Lei Maria da Penha, nós precisamos ter uma sintonia fina com o Ministério Público e com o Judiciário, por causa das varas especiais, por causa dos núcleos especializados em acompanhamento à violência das mulheres, bem como as delegacias especializadas, ou seja, a área de segurança pública, junto com o Judiciário e o Ministério Público. Por fim, a questão da necessidade que nós temos de criar espaços para a produção, a produção de projetos, de programas que possam ser debatidos pela Casa, quando couber, votados como lei, quando não couber, encaminhados ao governo estadual. Uma proximidade maior com a academia, porque nós temos que ter um observatório eficaz do desenvolvimento das mulheres no Estado, no desenvolvimento no campo da política, no campo da educação, no campo do acesso e da ascensão no mundo do trabalho. Então, assim, é uma procuradoria que ainda temos muita coisa para construir e os nossos planos são esses. A senhora busca uma conexão dessas políticas públicas, porque para ser efetivo não basta só combater na ponta a violência. Tem uma série de outras questões que precisam ser resolvidas, financeiras, sociais, com relação a essa questão de violência contra a mulher. As pessoas, a sociedade, de uma forma geral, precisa admitir que há uma desigualdade de gênero. Ela é real, ela não é fictícia, ela é real. Nós ainda ganhamos 30% a menos para a mesma atividade que os homens. Nós temos dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, porque compomos a parcela mais empobrecida da população, dados da ONU. Não sou eu que estou aqui dizendo isso, são dados da ONU. E isso é um fenômeno mundial. Quem são os mais pobres do mundo? Mulheres e filhos. São mulheres e crianças. Então, assim, no mercado de trabalho, quem é que ocupa o maior espaço do emprego informal, do trabalho informal? É a mulher. E dentro da questão de gênero, nós ainda devemos fazer um recorte de raça. Porque mulheres indígenas, mulheres ciganas, mulheres negras, ainda se encontram numa condição ainda mais desigual e mais frágil, mais fragilizada. Então, assim, a violência contra as mulheres é um dado importante, mas não é o único problema que as mulheres têm. A pobreza menstrual é um outro tema que a senhora sempre destaca aqui nos seus discursos na Assembleia Legislativa. É porque as pessoas esquecem que nós somos seres muito especiais. Nós sangramos todos os meses. Vocês, homens, não sabem disso. E todas as pessoas têm que ter dignidade. As pessoas têm que ter... As mulheres precisam ter dignidade. Elas precisam, no seu período menstrual, ter condições de se apresentar. As pessoas podem achar, vocês que estão nos assistindo, podem achar que é uma coisa boba, mas custa dinheiro comprar um absorvente. Tem mulheres que têm fluxo irregular, tem mulheres que têm fluxo intenso. Então, portanto, a utilização é muito maior do absorvente. Então, assim, a pobreza menstrual é uma realidade que as mulheres vivem. As meninas não vão à escola, determinadas pessoas não vão ao trabalho, entendeu? Então, assim, é preciso olhar. Isso é dignidade. Então, assim, e é preciso também reconhecer, por isso as políticas públicas são importantes. Se a ONU identifica que nós somos a parcela mais empobrecida da população, tem que ter políticas específicas com orçamento. Sem orçamento, não queremos políticas específicas. Distribuição gratuita, no caso dos absorventes, diz respeito a ter previsão orçamentária para isso. Eu gostaria que a senhora falasse agora da lei Jaceara da Silva, que também faz parte desse assunto, desse tema que a gente está tratando. Nós pudemos observar, quando eu fui ministra, através do 180, do DISC 180, porque as mulheres ligar o 180 não apenas para dizer que ela é vítima de violência, mas para compartilhar todos os problemas que elas vivenciavam. E aí nós iniciamos uma pesquisa nacional. O número de crianças que são testemunhas de todo tipo de violência praticado contra a sua mãe é um número alto, já que nós somos o quinto país no mundo em feminicídio, e sendo que feminicídio é o mais grave, mas não é o único instrumento de violência contra as mulheres. Então, você imagina a quantidade de crianças e jovens que vivenciam num lar de relações abusivas e que adulto eles serão. Então, essas crianças vítimas do feminicídio, elas precisam do acompanhamento obrigatório do Estado. Então, assim, isso faz parte do equilíbrio do próprio mundo, tá certo? Vamos prestar atenção que tipo de pessoas nós estamos construindo para o futuro. Então, elas precisam de carinho, elas precisam de acolhimento, elas precisam de acompanhamento profissional agora, quando os fatos estão acontecendo. Elas não podem se transformar em novos agressores ou novas vítimas passivas. Deputada, eu vou pedir licença, senhora, para um breve intervalo. E você não saia daí, nós voltamos já. O Com a Palavra está de volta. Hoje, nossa entrevistada é a deputada Irine Lopes. Antes de dar continuidade, gostaria de destacar que nós estamos respeitando os protocolos de segurança na prevenção da Covid-19. A gente tem um acrílico aqui, dividindo os nossos espaços. Deputada, a senhora preside a Comissão de Cultura da Assembleia. Gostaria que a senhora fizesse um balanço dos ganhos e das propostas que esse colegiado vem tratando. Com a pandemia, o setor cultural foi, assim como todos os outros, mas foi talvez um dos mais atingidos. Porque qualquer expressão artística, exceto a literatura, a escultura, a pintura, mas as demais expressões artísticas, elas necessitam de público. E a pandemia, uma forma de conter, inclusive eu defendi o lockdown durante praticamente todo o tempo, onde a pandemia estava mais aguçada, nós não podíamos ter público, porque não podia ter aglomeração. Então, assim, da noite para o dia, as pessoas não podiam fazer mais show, os circos não podiam mais ter as suas apresentações, não podia, sabe, não podia ter aglomeração, não podia frequentar o barzinho com música ao vivo, não podia assistir um balé, não podia assistir nada, não podia ir ao teatro. Então, assim, isso pegou o mundo das artes, assim, que quebrou as pernas, certo? Quebrou efetivamente as pernas. Então, como havia um recurso em caixa que não estava sendo usado, porque por mais inconcebível que seja, nós vivemos num país presidido por um presidente que extinguiu o Ministério da Cultura, que é essencial na formação de um povo. Não existe um povo sem cultura, inclusive nos momentos de mais graves, de graves crises, é a cultura, são as tradições e as culturas que mantêm a unidade do tecido social, que cria novas perspectivas. Então, assim, essa casa, através dos parlamentares, os parlamentares, inclusive os parlamentares que atuam na Comissão de Cultura, deram todo o apoio à Lei Aldir Blanc, que foi um movimento fantástico a nível nacional e local, que envolveu muita gente, inclusive nossos parlamentares, para que os artistas pudessem ter acesso àquele recurso e pudessem desenvolver programas, projetos que foram aprovados através de editais. Então, a Secretaria Estadual de Cultura teve uma participação intensa nesse processo, os editais foram feitos com bastante rapidez e agora nós estamos aí com o fundo, debatendo na Comissão de Cultura, o Fundo de Assistência à Cultura, e que está fazendo um trabalho importante, fundo a fundo, estado, município, para que todas as expressões artísticas possam ter oportunidade de se apresentar. Nós precisamos formar público, e isso é uma outra coisa que nós precisamos, porque não adianta ter os artistas se a gente não forma público. E, assim, nós, dentro da Comissão de Cultura, nós buscamos não só a opinião do usuário da cultura, do fazer cultura, das pessoas que fazem a cultura, bem como do Estado, seja ele na esfera estadual ou na esfera municipal. E, com isso, também, a gente busca privilegiar e fortalecer as culturas regionais existentes no Estado do Espírito Santo. As pessoas falam que o Espírito Santo está entre Rio, Bahia e Minas Gerais e São Paulo, que são estados potentes na questão da cultura, e que nós temos pouca cultura. Pelo contrário, nós temos uma cultura riquíssima, variada, com diversas origens raciais, de diversas ancestralidades. Temos cultura moderna, então, assim, sabe, arte produzida aqui, dentro da realidade que nós estamos vivendo agora. Então, assim, é um mundo fascinante e a nossa comissão é muito boa. A senhora falou de valorização das nossas manifestações culturais. Recentemente, duas atuações da senhora, tanto no reconhecimento da capoeira, como no reconhecimento dos jogos indígenas. Nós precisamos saber que os indígenas são uma outra nação. Eles nasceram no Brasil, mas a cultura deles é outra. Então, assim, conhecer e valorizar e colocar no calendário estadual é trazer à tona, jogar luz sobre uma tradição, que são os jogos dos indígenas, para que todos possam conhecer. A mesma coisa aconteceu também com a capoeira, que é um misto, é um misto de dança com um jogo. Ela traz em si tradições africanas importantíssimas para a cultura afro-brasileira, além do que está aí um debate polêmico, e a polêmica é boa porque é da discussão que surge a luz, não é isso? Então, se é um esporte, se deve mesmo entrar nas próximas Olimpíadas ou não. Então, assim, é uma coisa que é importante, diz respeito à nossa história. Então, todas essas questões devem ser preservadas e cuidadas. Vamos agora da cultura para a sustentabilidade. A senhora também faz parte da Comissão de Meio Ambiente, e um debate que a senhora vem levantando aqui é a proteção das abelhas. As pessoas pensam que as abelhas só servem para dar picadinha na gente e doer, e algumas pessoas, inclusive, são alérgicas. As abelhas têm uma função de manter os microsistemas funcionando, funcionando integralmente, porque ao polemizar as plantas, as abelhas vão mantendo a flora e a flora vai mantendo a fauna, e a flora e a fauna vão protegendo a terra, certo? Então, assim, o que nós identificamos, infelizmente? Além de termos a presença dos apicultores dentro desse universo. O que nós recebemos de informações comprovadas, com pesquisas, é de que nós já perdemos metade da população das abelhas, aqui no estado do Espírito Santo. O que isso impacta no nosso meio ambiente? O impacto não é pequeno. Ao retirar as abelhas do meio ambiente, você pode desertificar com o tempo áreas imensas ou acabar com determinadas espécies que só se alimentam de determinada planta, que não se reproduz pela ausência da abelha. E é preciso também que as pessoas saibam que nem todas as abelhas têm ferrão. Então, não precisa que elas ataquem as abelhas. Mas não são os indivíduos, os principais exterminadores das abelhas. São os usuários de veneno dentro da produção, especialmente dentro do agronegócio. que é onde as abelhas são mortas pelo consumo de venenos agrotóxicos que, lamentavelmente, dentro do atual desgoverno federal, nós crescemos para quase 500 novos tipos de agrotóxicos que eram proibidos de serem usados no Brasil e que foram liberados. Porque, assim como em tudo, no meio ambiente também, esse governo é um desastre e um perigo para a vida humana. A senhora falou de agricultura. A senhora também é uma defensora aqui do apoio à agricultura familiar. Eu acho que o Espírito Santo tem duas vocações lamentavelmente muito subalternizadas, que é a agricultura familiar camponesa, que é a agricultura que põe de verdade o alimento na nossa mesa. porque ela não produz para exportação, ela produz para o consumo interno. A vocação do Estado do Espírito Santo para a agricultura familiar e camponesa, ela é grande. Nós temos condições de ampliar. E quando nós falamos em agricultura, nós não queremos falar só de que temos que ter pequenas propriedades ou médias propriedades para fugir do latifúndio, que só causa malefícios. Mas nós estamos falando também de pensar uma educação exclusiva para quem está no campo, porque a vida no campo é diferente da cidade. Nós estamos falando que a unidade de saúde tem que chegar até o morador do campo, ele não tem que sair da sua cidade para ir, ele não tem que sair do lugar onde ele mora, 10, 15, 20 quilômetros distante do centro urbano ao qual ele está ligado, para ir em uma unidade de saúde. Nós temos que pensar no transporte. Essas pessoas, nem todas têm carro e elas precisam se locomover. Nós estamos pensando e a questão de desenvolver uma política pública, agroecológica, para acabar com o uso do veneno. Porque nós morremos por aquilo que nós ingerimos. Isso não é um jargão de ambientalista. Isso é uma realidade científica. E muito mais ligada à área de saúde do que propriamente a outras áreas. Então, assim, existem métodos. A agroecologia cresceu bastante no estado do Espírito Santo, embora outros métodos de cultura natural, sem uso de veneno, também já estejam em curso. Precisamos de ter preço. Precisamos de ter feiras. Precisamos ampliar as compras públicas. Hoje temos aí, capenga, o PAA e o PNE. Mas nós precisamos, por que não, comprar dos pequenos agricultores para abastecer toda a rede de saúde do estado? Para abastecer toda a rede do sistema penitenciário no estado? Não apenas as escolas comprarem do pequeno agricultor. Trazer as feiras de produtores. Outros estados já têm essas experiências. De trazer as feiras de produtores para próximo do consumidor. Então, assim, é uma política global. Uma questão... E a segunda coisa que eu acho que é, não é pensada com a grandiosidade, com a dimensão que o estado tem de potencial, é o nosso turismo. Porque o estado do Espírito Santo oferece turismo religioso, oferece turismo gastronômico, oferece turismo da rota imperial, oferece turismo de belezas naturais. Então, assim, nós temos condição de viver com dignidade num estado muito desenvolvido, mas de uma maneira mais moderna, mais atual, com as preocupações que dizem respeito aos nossos tempos, aos tempos que nós estamos vivendo. Deputada, nosso tempo acabou. Gostaria ainda de falar com a senhora sobre vários outros assuntos, como intolerância religiosa, mas eu agradeço. A TV Assembleia agradece a participação da senhora. Eu estou sempre à disposição. Quando quiserem conversar sobre outros assuntos, agradeço a vocês todos que nos acompanharam. Agradeço a equipe, a você. E o nosso mandato está aberto a críticas, sugestões, proposições. Acompanhe a gente pelas redes sociais. Nós estamos procurando sempre dar visibilidade àquilo que nós fazemos, porque isso é uma maneira de prestar conta do nosso mandato. Muito obrigada a todos vocês. Ok, deputada. Muito obrigada. Você que está em casa, se quiser entrar em contato com a deputada, do e-mail está aqui no vídeo. E se você gostou do bate-papo, você pode compartilhar. O conteúdo fica lá na nossa página no YouTube. Obrigada pela audiência e continue com a nossa programação. TV Assembleia é mais perto de você. Bota. Obrigado.